Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall e o destaque da semana, gente ó, teve uma grande polêmica envolvendo a cantora Aline Barros. Ela foi convidada para o programa do Serginho Grosman e ficou o tempo todo lá no palco com a cara fechada, parecia que tinha comido bosta, né? Então eu vou ler a matéria e queria que vocês deixassem os seus comentários, ó. A postura de Aline Barros em gravação de altas horas é criticada. Polêmica gospel. A cantora Aline Barros é considerada por muitos uma das maiores artistas do segmento religioso no país. Acabou viralizando nas redes sociais nesta sexta-feira, dia 1º de setembro, após um vídeo aonde surge com a cara fechada durante as gravações do Altas Horas Vazar. O motivo é que durante a apresentação de outros convidados, a artista surgiu com a cara fechada e fazendo caras de bocas, como se não estivesse gostando de estar no local. Dessa forma, por meio de um vídeo que vem viralizando na web, a Aline surge fazendo caras de bocas e com o semblante fechado, diante da apresentação dos demais convidados, disse Arginho. Na web, os internautas reagiram à situação. Para que foi? Disse um. Se não gosta de ir, de eventos, tem que ficar em casa. Fique em casa. Foi para quê? Questionou um. Desnecessário. Questionou outro. A religiosa mata. Questionou outro. Vale frisar que Aline Barros é adepta à religião evangélica evangélica e já admitiu que a sua função é louvar ao Senhor e não ao mundo. Ela está errada, né? Tem sim que louvar ao Senhor e louvar ao mundo também para ela poder levar junto de ti pessoas que estão no caminho da droga, as pessoas que, né, para poder assim se encontrar com Deus. Então, acho que essa postura dela é errada, né, pessoal? Bom, então é isso aí, ó. Então, a cantora Aline Barros foi convidada para ir ao programa do Serginho Goldmann e ficou com uma cara de merda. Uma cara de, sabe, de quem comeu, assim, cocô e não gostou? Uma cara de bosta, né, gente? Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não tenho nada contra os evangélicos, até porque eu sou batizado na Igreja Evangélica. Eu acredito que a maioria dos evangélicos são pessoas que vão lá para ouvir a Palavra de Deus. São pessoas, eu acredito que são pessoas muito temente a Deus. Mas tem muitos também, né, não vou dizer a maioria, mas vou dizer boa parte delas, né, dos evangélicos, porque eu já fui da Igreja Evangélica, eu sei, eu conheço, eu sei como que são essa gente. A pessoa que chega pra você, né, e fala, ah, eu sou evangélico, ah, que eu vou pra igreja, ah, que eu faço caridade. Gente, essas são as piores, essas são as mais fofoqueiras, as mais encrenqueiras. Porque a pessoa que realmente é evangélica, né, ela não sai divulgando que é evangélica. Ela faz o contrário, ela convida quem não é evangélico para ir até a tua igreja, para conhecer a Palavra de Deus. Então, pra mim, a Lili Barros, eu não gosto dela, é ganhar dinheiro, é louvar a Deus só pra ganhar dinheiro, não pra ganhar almas. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só, muito obrigado a todos, um abraço do Becker Hall e até mais.